Ela faz o movimento foda, já naquelas intenção De shortinho, vestidinho, só pra provocar os irmão Ela vai pro meio do baile, tá de lance de copão Faz a pose, faz carão Faz a pose, faz carão E grava a porrada, selfie sentando com você Rasta no chão Rasta aqui hasta que rasta no chão Faz a pose, faz carão Faz a pose, faz carão E grava a porrada Selfie sentando com você tão Faz a pose, faz carão Faz a pose, faz carão E grava a porrada Selfie sentando com você tão Ela faz o movimento foda Já naquelas intenção De shortinho, vestidinho Só pra provocar os irmão Ela vai pro meio do baile Tá de lance de copão Faz a pose, faz carão Faz a pose, faz carão E grava a porrada Selfie sentando com você tão Faz a pose, faz carão Faz a pose, faz carão E grava a porrada Selfie sentando com você tão Tchapau, tchapau, tchapau Tchapau do profissional Rasta no chão Rasta no chão Faz a pose, faz carão Faz a pose, faz carão E grava a porrada Selfie sentando com você tão Faz a pose, faz carão Faz a pose, faz carão E grava a porrada Selfie sentando com você tão Tchapau do profissional Ninha de princesinha Do rabão grandão Ela se envolveu com os cria Com má-ra de bandidão Ela gosta da malícia Ela gosta com pressão Como é que tu quer mulher? Sacadão, me bate gostoso Dá tá bom, tô tipo a sonza Sentadão Vou te porrar Tá bom Como é que tu quer mulher? Sacadão, me bate gostoso Dá tá bom, tô tipo a sonza Sentadão Como é que tu quer mulher? Médico Conforçar e me enforcar Pede pra eu não parar E eu te dou mais Carinha de princesinha do rabão grandão Ela se envolveu com os cria Com uma rá de bandidão Ela gosta da malícia Ela gosta com pressão Como é que tu quer mulher? Sacadão, me bate gostoso, dá, tá bom Tô tipo a sonza, senta, dá Tô tipo o rap, tá bom Como é que tu quer mulher? Sacadão, me bate gostoso, dá, tá bom Tô tipo a sonza, senta, dá Como é que tu quer mulher? Conforçar e me enforcar Pede pra eu não parar E eu te dou mais Ah, ah, ah Que, 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 que isso? A evolução dos paredões Chegou o fim de semana Vai rolar ré voada As novinha tudo louca Querendo dar uma sarrada Chegou o fim de semana Vai rolar ré voada As novinha tudo louca Querendo dar uma sarrada Senta, senta, sarra, sarra Ela vai jogando a raba Senta, senta, sarra, sarra Ela vai jogando a raba Ela já tão louquinha Ela já tão pirada Na frente do paredão Ela vai jogando a raba Faz whisky, Red Bull Ela toma embrasada Senta, senta, sarra, sarra Ela vai jogando a raba Senta, senta, sarra, sarra Ela vai jogando a raba Aumente o som do paredão Chegou o Transformers Chegou o fim de semana, vai rolar revoada As novinha tudo louca, querendo dar uma sarrada Chegou o fim de semana, vai rolar revoada As novinha tudo louca, querendo dar uma sarrada Senta, senta, sarra, sarra Ela vai jogando a raba Senta, senta, sarra, sarra Ela vai jogando a raba Senta, senta, sarra, sarra Ela vai jogando a raba Senta, senta, sarra, sarra Ela vai jogando a raba Elas já tão louquinhas, elas já tão piradas Na frente do paredão, elas tão jogando a sarra Traz o uísque, Red Bull, peladão a embrasada Senta, senta, sarra, sarra Ela vai jogando a raba Senta, senta, sarra, sarra Ela vai jogando a raba Senta, senta, sarra, sarra Ela vai jogando a raba Chegou, transformes A evolução do seu paredão E aí MC John JB? Sou eu mesmo, MC John JB na voz MC John JB, mano Tá fechadão aí com o transforme, pô Monexão São Paulo Bahia Essa mina, ela é treinada No Face e no Instagram Só vivi no debochada Ela quer virar minha fã Essa mina, ela é treinada No Face e no Instagram Só vivi no debochada Ela quer virar minha fã Baguia que é doido Eu vou ter que esplanar Não vá brotar na minha base Que eu vou te amassar Senta, novinha safada Por cima da pica Tu vem cavogar Senta, novinha safada Por cima da pica Tu vem cavogar Então vai, ah Senta, senta Eu vou ter que esplanar Não precisa passar a vontade Senta Eu vou ter que esplanar Senta Ai, bê, ah Chegou, transformes A evolução do seu paredão Monexão São Paulo Bahia Monexão São Paulo Bahia Que é doido Eu vou ter que esplanar Não vá brotar na minha base Que eu vou te amassar Senta, novinha safada Por cima da pica Tu vem cavogar Então senta Senta, novinha safada Por cima da pica Tu vem cavogar Senta, novinha safada Por cima da pica Tu vem cavogar Então vai, ah Senta, novinha safada Por cima da pica Tu vem cavogar Não precisa passar a vontade Só pega a Ubi e você brotar Não precisa passar a vontade Só pega a Ubi e você brotar Ai, bê Tamo junto, meu parceiro MC John JB Conexão São Paulo Bahia Tamo junto, TF Naquele pique Rapaz, é muita hipocrisia Ah, ah, ah O mundo é machista Isso tem que mudar Se ele pode comer Ela também pode dar O mundo é machista Isso tem que mudar Se ele pode comer Ela também pode dar Se o homem pega todas É chamado gostosão Se ela pega todas Tem a fama de cadela A porrada check é dela A porrada check é dela É dela, é dela A porrada check é dela É dela, é dela A porra da checa é dela A porra da checa é dela É dela, é dela A porra da checa é dela A porra da checa é dela A porra da checa é dela É dela, é dela Sobe e desce Sobe batendo na checa Sobe batendo na checa Sobe batendo na checa Desce batendo na checa Desce batendo na checa Desce batendo na checa Desce batendo na checa Sobe batendo na checa Desce batendo na checa Sobe batendo na checa Desce batendo na checa A porra da checa é dela A porra da checa é dela A porra da checa é dela É dela, é dela A porra da checa é dela A porra da checa é dela A porra da checa é dela É dela, é dela O mundo é machista, isso tem que mudar Se ele pode comer, ela também pode dar O mundo é machista, isso tem que mudar Se ele pode comer, ela também pode dar Se o homem pega todas, é chamado gostosão Se ela pega todas, tem a fama de cadela Henrique de Vigações, com moral de pau, Brasil A porra da checa é dela É dela, é dela Sobe e desce Sobe batendo na checa Desce batendo na checa Desce batendo na checa A porra da checa é dela A porra da checa é dela A porra da Tchek é dela, é dela, é dela A porra da Tchek é dela, a porra da Tchek é dela A porra da Tchek é dela, é dela, é dela Ela tem cara de santinha Mas no fundo ela é malandra Cuidado, não se apaixona Cuidado, não se apaixona Ela queria compromisso Pensando que me engana Cuidado, não se apaixona Cuidado, não se apaixona Você tá na envolvente Querendo me excitar Tu vai, tu vai sentar Quando me besitar Tu vai, gamba, quando me sentir Eu sei bem te instigar Esse é o macete da mina aqui Quando me besitar Tu vai, gamba, quando me sentir Eu sei bem te instigar Esse é o macete da mina Ela tem cara de santinha, mas no fundo ela é malandra Cuidado, não se apaixona Cuidado, não se apaixona Ela queria compromisso Pensando que me engana Cuidado, não se apaixona Cuidado, não se apaixona Uma sentada envolvente querendo me excitar Tu vai, tu vai sentar Tu vai, tu vai sentar Quando me visitar Tu vai domar quando me sentir Eu sei bem te instigar Esse é o macete da mina aqui Quando me visitar Tu vai domar quando me sentir Eu sei bem te instigar Esse é o macete da mina aqui Quando me visitar Tu vai domar quando me sentir Eu sei bem te instigar Esse é o macete da mina aqui Quando me visitar Tu vai domar quando me sentir Eu sei bem te instigar Esse é o macete da mina aqui Eu sei bem te instigar Enrique Divulgações Enrique Divulgações Empurrando qualidade Enrique Divulgações